Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar com vocês mais este vídeo e neste vídeo eu quero falar a respeito de 27 novidades do iOS 11. Vamos lá? A primeira novidade é que agora, para quem tem o iPhone a partir do 6S, tem suporte a realidade aumentada ou também chamada realidade virtual. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal e você vai lá acessar este vídeo, procura lá e você vai ver uma demonstração, tá? A segunda novidade é que agora você pode transferir arquivos do novo iPhone para o velho iPhone logo nas configurações iniciais, tá? Por exemplo, este aqui é o novo iPhone, o velho iPhone. Você ligou ele, na hora que aparece a tela inicial você aproxima o velho do novo e ali já vai te dando a opção de você transferir os arquivos. Achei muito bacana. A terceira novidade é que a Siri agora ela está bem mais esperta, ela está aqui, tá? Bem mais esperta e agora você tem a opção de adicionar uma voz masculina. A quarta novidade é que tem uma nova central de controle, totalmente reestilizada e eu achei particularmente, minha ideia, meu gosto muito bonito, tá certo? A quinta novidade é que agora você tem a opção de gravar vídeos, tá? É este atalho aqui, tá? Sem precisar usar apps de terceiro, tá bom? A sexta novidade é que você pode adicionar atalhos rápidos à central de controle, tá? Você vai aqui, ó, central de controle, tá? Nesta sexta novidade e você pode tanto adicionar quanto excluir apps da central de controle. A sétima novidade é que você pode editar as live fotos, tá? Você entra aqui em live foto, você escolhe a foto, editar e aqui você pode escolher, tá? Editar cor, editar luz, tá? Aqui tem os efeitos, vívido e os demais efeitos, tá certo, pessoal? Esta é a sétima novidade. A oitava novidade é que você pode arrastar vários apps de uma vez só para outra tela. Como é que funciona? Vou mostrar para vocês. Pressionei aqui este app, ó, vai começar a tremer ali, ó, você puxa para baixo e vai marcando, ó. Clica no app, ó, ele vai todos eles ajuntando com este app que eu pressionei. E você pode mudar para outra tela e todos eles vão para esta nova tela, tá certo? A nona novidade é que vários apps foram reestilizados, vários apps foram reestilizados e eu achei que ficou muito bonito. Dentre eles, contatos, o app da loja, calculadora, ajustes, maps, lembretes e notas, tá certo? A décima novidade é que foi adicionado este app aqui chamado arquivos e a partir dele você consegue acessar as principais pastas do sistema do seu celular. A décima primeira novidade é que foi alterada a barra que mostra o sinal do operador. Você se lembra que antes eram aquelas bolinhas e agora ficou umas barrinhas, é assim, igual o Android, né? Por isso que muitos não gostou, tá? A décima segunda novidade é que este relógio da tela de bloqueio, ele diminuiu de tamanho, tá? Você se lembra que ele era bem maior, tá certo? A décima terceira novidade é que agora esta tela para desbloquear por código, ela também foi reestilizada e particularmente eu achei bem mais bonita, tá certo? A décima quarta novidade é aqui no teclado para discar números, tá? Também foi totalmente reestilizado e agora a opção de adicionar contato está aqui logo abaixo do número. Eu achei muito bonito, ficou muito bacana, tá certo? A décima quinta novidade é que agora houve, assim, tem mais animações de tela, principalmente quando você desbloqueia, você... Parece que a tela está desbloqueando de baixo para cima, vamos lá, ó. Ó, opa, tá vendo? Ele dá aquela subida e parece que a imagem de fundo, parece que ela vem aproximando. A décima sexta novidade é que todas as notificações, elas foram agrupadas aqui, tá? E você tem uma opção que eu achei muito bacana, que você puxou da direita para a esquerda, opa, segurou. Da direita para a esquerda, aqui você tem a opção de ver e limpar a notificação, tá? Ver e limpar. E se você puxar da esquerda para a direita, você tem a opção de entrar no app que te mandou a notificação. Tá vendo? Achei muito bacana também. A décima sétima novidade é que agora aqui na doc, isso aqui embaixo é chamado doc, tá? Não tem mais o nome dos apps. Enquanto está aqui em cima, ainda tem o nome dos apps. Mas quando você puxa os apps aqui para doc, então desaparece os nomes, tá bom? A décima oitava novidade é que a loja da Apple, ela foi totalmente reformulada. Ela foi totalmente reformulada. Você entra lá depois, você vai ver que ela está reformulada. Aqui em cima fica a foto do seu perfil do iCloud. Eu particularmente achei bem mais organizada e bem mais bacana. A décima nona novidade é que o brilho de tela foi mudado de lugar. E muitas pessoas estão perdidas. Eu vou mostrar para vocês aonde está o brilho de tela agora. Você entra em ajustes, tá? Geral, acessibilidade, adaptações de tela. E aqui está a opção de ajuste do brilho automático, se você quer com brilho automático ou não, tá? A vigésima novidade é que aquela discagem de emergência ou aquele SOS, como você fala, agora te dá, como você quiser falar, te dá a opção de você também adicionar um número para ligar e também para exibir a sua ficha médica, tá bom? Então, para você acessar este SOS, você tem que clicar cinco vezes no botão Power, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Aqui está. Então, você vai lá nessa opção do SOS que está... Isso, cancela. Não vamos ligar para a polícia essas horas não, senão depois a polícia vem aqui me buscar, tá? Então, você entra aqui nos ajustes, nos ajustes aqui, SOS de emergência, aqui você consegue configurar como você quer fazer isso, tá? A vigésima primeira novidade é aqui na atualização em segundo plano, tá? Você consegue aqui agora selecionar a opção. Se você quer receber, assim, que os apps, enfim, o aparelho fique trabalhando em segundo plano, somente quando estiver conectado no Wi-Fi ou se você quer que ele esteja atualizando em segundo plano quando tiver Wi-Fi e dados celular. Então, você tem a opção de Wi-Fi se você quer economizar do seu pacote de dados, tá certo? A vigésima segunda novidade é aqui em armazenamento do iPhone, tá? Então, acho que ficou muito bacana essa opção, tá? A primeira coisa aqui é ele dentro dessa vigésima segunda novidade é que tem o gráfico, tá? Com as cores, o que está aqui dentro do armazenamento e o espaço que está ocupando, tá? E você também pode ativar essa opção aqui, que quando estiver cheio o armazenamento do seu aparelho, ele vai excluir apps que você não esteja usando, tá certo? E o mais interessante de tudo isso é que ele vai armazenar os dados desse app. Então, você não vai perder os dados deste app, tá certo? A vigésima terceira novidade é que agora você pode selecionar o teclado para usar com uma mão só, tá certo? Como que você faz isso? Você pressionou aqui nessa carinha aqui, e aqui você escolhe, tá? Com a mão esquerda ou com a mão direita ou com a mão esquerda. Agora sim, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Você consegue, principalmente para quem tem celular com tela grande, isso aí é de uma grande valia, tá certo? Finalizou, você apertou aqui e ele voltou tranquilamente. A vigésima quarta novidade é que a inversão de cores está bem próximo da perfeição. Eu falo que é novidade porque eu estou esperando muito isso, e no iOS 10.3.3 era uma coisa que não tinha como usar, agora no 11 já poucos apps faltam para ajeitar esta opção para que isso possa funcionar perfeitamente. Já dá para se usar, sabe? É um app ou outro que você vai ter algum problema, tá certo? A vigésima quinta novidade é que tem novos papéis de parede, tá? Você vai aqui em ajustes, tá? E você vai aqui em imagem de fundo, tá? E você vai aqui em escolher e você vai aqui em estática. Então, aqui tem novos papéis de parede, tá certo? A vigésima sexta novidade que eu não gostei muito é que foi criado mais pastas dentro aqui das fotos aqui, tá vendo? Foi criado bem mais pastas assim, eu acho que acabou dividindo até demais, tá bom? A vigésima sétima novidade é que você tem mais opções aqui no app nativo de mensagens aqui, tá? Ó, inclusive, ó, você vai editar uma mensagem, ó, tá vendo? Apareceu mais opções aqui, depois dá para você explorar, enfim, tem bastante novidades aqui, tem até o app da loja aqui do lado, tá? Logo do app da loja, não sei como é que você quer chamar isso. Então, tem bastante novidades aqui também no app nativo de mensagem. Então, são essas, pessoal, são essas as 27 novidades do iOS 11. Não que são todas, tá? Mas são 27 que eu mencionei. Tem mais coisas para serem exploradas, tá bom? Se você gostou deste vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe este canal com os seus amigos. Nos ajuda neste projeto. Se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.